oi nos gurizada estamos aqui na operação que é guai nosso colega pescador amigo lojista guilherme monteiro lá no fundo galinha de sempre cabuloso o fabrício chegando aqui sábado meio dia vamos fazer uma boia sexta feira está pescando sexta feira espera ali ó já vai duas duas boga lá nadando o tamanho dos crianças começando a montar o acampamento ao cabuloso berrando agora esta tarde vão ser atrás das tornações quem sabe entre algum douradinho e vamos tampar as imagens belas imagens aí pra vocês aproveitar este peranico de maio aí vão largar de todão né cabuloso ae ó e aí e aí é um monteiro é um cabuloso e aí 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 o palitão gaúcho e aí e aí botou o rato dos dourados né são douradinho e aí pega o pacote de jogar até nas pernas e aí e aí e aí e aí que baita dourado e aí que tem 328 gramas alguém andou sentando as pônei e aí e aí e aí o grisado mais um douradinho e aí o Guilherme Monteiro aí com um baita de um troféu tá cheio de dourado pequeno significa que tem grandes aqui também cadê os papai tchê as mamãe e os papai entrega o ouro aí tchê desaforadinho rapaz aí a criança olha o tamanho e aí 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 mais agarrado que amor de prima e aí aeno e aí e aí e chega um grande ano no meio e era eles tinha agarrado agora e já filmou ali e vamos virar para cima e plantar a fuzaca e ali cabuloso mais um douradinho agarra ele agora mostra ele para nós fazer boi aqui para nós aí ó douradinho cabuloso vai-te embora devolve o dourado estão batendo aqui e aí tá aí tá o dourado aí tá o dourado é dourado é escapuliu não tá aqui de novo isso aí gurizada douradinho brabo dourado brabo é um cardume de certeza e aí galera a gente tá com cardume de dourado aqui eu tô com dourado fisgado e o resto do cardume tá tentando roubar a isca dele ali ó tomou um pegão agora olha que coisa é impressionante a quantidade de dourado impressionante e tomou um pegão tentou tentar roubar a isca dele na verdade e aí rasgou a pele do bicho aqui ó mostrar para vocês aqui que coisa é impressionante olha aqui isso aqui foi um dourado que veio e tentou roubar a isca dele fisgado e acabou machucando o bicho olha aqui douradinho sadio tem um cardume grande desse tamanho de dourados aqui nessa lagoa e essa lesão aqui foi uma tentativa de um outro dourado roubar a isca dele eu vou devolver ele igual ele tá forte isso aí vai cicatrizar um grande veio e tentou pegar a isca da mão dele aliás da boca foi uma cena muito linda que eu vi aqui é uma boca de corredeira rasa embaixo aqui nós já vimos que tem um cardume de dourado e dourado eu vou aproximar lentamente eu vou tentar pegar um nessa boca aqui menor que seja o ponto eles podem tá aí olha lá o cardume lá olha lá e aí pegou soltou pegou soltou outro mais um olha aqui olha aqui cena impressionante eles baixaram pra cá os guris vão encontrar eles ali embaixo eu acredito que ainda tenha dourados aqui estão na solada do nosso colega Guilherme Monteiro primos pesca esportiva liberando o caminho das tornações coloca ela no sol e vai mostrar pra galera o que é que é a tornação que é bom essa garateia dela aqui que tá ajudando com cuidado olha o brilho dela que verde coisa mais linda essa é a óplia zacerda olha a cabeça dela ele fica no meio das pedras forma cracas diz que ela não é uma tornação muito velha tornação sadia aí talvez um quilo e meio muito bonitinho torpedo valeu verdadeiro torpedo a fotografia vão devolver ela aí você vai mostrar a devolver aí gurisada olha aqui ó traíra tornação bonita e sadia pra voltar pro ambiente natural olha aí foi forte na vaiana é um torpedo vamos seguir em busca da a banha lá dela vamos pegar tá enrolado nas duas ah tá isso aqui só podia ser um dourado levou dois metros a vara rapaz só ele tava olhando saiu daí soltou agora que o mega reino agora quase foi uma vara fora torou com tudo olha aqui a outra vara tá aqui não tinha enganchado aí Monteiro descer por a cabecinha aqui douradinho ou tornar solado me pareceu pela arrancada pela arrancada um dourado vamos de novo vou organizar essa essa carnada essa carnada eu vou invertir na verdade dois lambari lambari pequeno lambarizinho pequeno eu vou invertir vamos sampa de novo olha se saiam na natural na noite enquanto sai churrasco vou mostrar o churrasco pra vocês agora como é que tá rolando acampamento eu vou subir direto lá vamos emendar tudo cabuloso Fabrício Lidano nosso assador top da balada prêmio gaúcho top assador arparidade coisa light hoje duas costelinhas e um salsichão devagar nas pedras cabuloso primos pesca esportiva ali lidando na natural tô lidando numa numa sprite né cabuloso ó dando numa sprite mas eu vou pegar tua mais pra você mas é uma spritezinha de leve aqui ó isso aqui tá medicinal cadê a sprite cabuloso oi olha a spritezinha mas este sprite tem o nome de um senhor velho barreiro só pra aquecer o peito olha a agulha 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 tá machucado tá pressionado não adianta filmar não dia agulizado segundo dia aí hoje sim sábado pela manhã tá feio fechado frio monteiro de fabrício já estão lá embaixo não vamos sair nas tonas na sola ainda vamos ver se vamos atrás de uma piavinha de barranco ali bem sentado tomar um café bem sentado na beira d'água vamos baixar ali lá te montei olha os pescadores segundo dia meia manhã cabuloso comando o caiaque vamos largar aí atrás das torna com esse frio que baixou aí ah cabuloso vamos largar e vamos pegar elas né cabuloso nós vamos pegar já já vamos pegar algum vamos arrumar isso aqui olá cabuloso olá vamos achar essas torna assoladas velho nas piavas de manhã não rolou só o tio monteiro tirou nós não temos a mão delas ainda tem que dar mais uma treinadinha arrancamos os beiços de umas duas três olha cabuloso amarelinho amarelinho tá agarrado encontrou o que é o dublê é o dublê de amarelo soltou pegou de novo pegou de novo soltou de novo o bicho é louco ele vai só olha a tua linha tem que segurar o meu largou também tá cuspiu os dois olhadinho mostra ele pra nós aqui cabuloso olha o tamanho da criança comendo entrou um gulizinho e brabinho não soltou né não soltou não soltou ah agora soltou vai lá vai lá vai lá vai lá ae soltou na solzinha no cabuloso agarra ela pelo teu lado direito calma negre calma negre calma negre vai logo vai logo vamos pronto desferido de serviço não queria mais nada né por aqui já tinha se apresentado mete embora vou é é E aí